Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tiro de Demonstras Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te explicar o que é que um faixa branca que precisa buscar saber Assim que começam o seu treino no Jiu Jitsu, o que eu acho mais importante, tá bom? Então, vamos lá Pessoal, eu deixei aqui 4 pontos que eu acho muito importante Aquele iniciante, quando chega no Jiu Jitsu, faixa branca Que ele tem que buscar saber pra conseguir evoluir bem no Jiu Jitsu Tá bom? Então bora ver a sequência aí, esses 4 pontos que eu separei Pessoal, o primeiro são os movimentos básicos É uma coisa que eu gosto muito de falar Quando alguém me pergunta, porque Muitas pessoas, lógico, vem coisa tipo Arquilocovador, triângulo voador Guarda 5,50, botinha Faixa branca, às vezes nem pode botinha, né? Mas enfim, o que é que eu digo a vocês Aprende o básico primeiro Os rolamentos pra frente, pra trás Amortecimento, que é muito importante aprender a cair Pra você levar uma queda Não cair de mau jeito, se machucar Uma fuga de quadril Pra conseguir a mobilidade do seu quadril, né? Fuga empurrando, puxando E os golpes básicos, né? Porque imagina, toda academia Se não é pra ser assim Devia ser, porque tipo Vamos supor, o cara não Chega na academia aprendendo uma guarda laçada Pô, tem gente que Imagina, você mostrar pra um iniciante Que nem sabe direito o que é uma guarda fechada Uma meia guarda Uma guarda aberta Você mostra uma guarda de lapela Que tem que passar a lapela pela perna Não sei o que, não sei o que Então isso é errado Você tem que saber Mostrar o básico Porque um armlock da guarda Um triângulo da guarda Uma kimura Uma amapalha É um pouquinho mais complicado Mais dá pra pegar Porque isso é a base Entendeu? Quando tiver a base sólida Não, já tá fazendo bem armlock Já tá fazendo bem uma raspagem de tesourinha Aí você mostra uma coisinha mais complexa Por quê? Porque já vai ter esse discernimento Pelo conhecimento que ele tem das outras técnicas Entendeu? Então eu acho muito importante isso Acho muito importante, melhor dizendo isso O professor passar Quando o faixa branco Chega na academia Mostrar a base Porque imagina É igual a uma casa Se eu faço uma casa Com uma base sólida Ela vai ficar boa Agora se eu faço uma casa Tipo, todo jeito Com a base E vou fazer por cima O que te baixa vai dar ruim E vai cair Então é basicamente Esse mesmo princípio Quando você entra no jiu-jitsu Você tem que ter uma base Uma base sólida Dos golpes básicos Pra conceitar o avançado Você já tem uma noção boa Tá bom? Então vamos pro próximo ponto O próximo ponto, pessoal São aulas particulares Tem academias que você pode Tipo, uma aula particular Só com o professor Não que em grupo Você não evolua Mas muitas vezes Quando você tá em grupo O professor tem que dar atenção A várias pessoas diferentes Já uma aula particular com você Ele vai tá lá no seu pé Olhando diretamente pra você Então vai tá mais chance De você evoluir Ter qualquer dúvida que você tiver Tem questão de como é que funciona O treino na academia Ele vai te mostrar A metodologia e tudo Você vai perguntando a ele Tipo, que é uma guarda fechada Uma meia guarda Uma guarda aberta Uma raspagem O que é raspagem O que é passagem Porque aí Ele vai ter esse discernimento Pra fortalecer você Nessa parte Tipo Porque como eu falei Quando é uma aula particular É particular pra você Particular Vai tá lá só Prestar atenção em você Então você tem mais chance De evoluir Então se tua academia Tem essa opção De ter aula particular Muitas vezes até você pode chegar Professor Professor Você tem algum horário disponível E tal Pra me ajudar mais assim Focar mais em mim Assim Particular mesmo Mas atenção Melhor dizer né Só em você No seu treino Porque aí você tem mais chance De evoluir Tá bom Pessoal A terceira Eu acho que é mais importante Certo E volta na parte da técnica Quando você aprendeu Os básicos É repetir Repetição 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 Mas repetição Por que Muitas pessoas Tipo Vem um armlock Ah Faz Dez vezes pra cada lado E acha que aprendeu Pessoal Você pode até saber O que é o armlock Pegar no braço No ombro Fugir o quadril Perna embaixo da axila Outra por cima da cabeça Puxou Mas em teoria Todo mundo sabe O que é o armlock Mas aplicar na hora da luta Na hora do rola É diferente Você tem o ajuste O tempo certo Sabe como pegar na mão E muitas vezes Isso você faz com repetição 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 Quando fica no automático Quando o cara Botar a mão no seu peito Muitas vezes na guarda Você já sai no armlock Sem nem perceber Puxa É uma coisa Do seu corpo Muscular Seu músculo Pra aprender aquele movimento Então você repetir 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 Tá no automático Entendeu Muitas vezes é igual a isso O cara tenta passar a sua Guarda Segurando a perna Você tem uma repetição De reposição De guarda Tão rápido Que muitas vezes Você repõe Sem nem perceber Porque seu corpo Já está muito acostumado Naquela posição Como reagir Então Esse é o segredo Pra iniciante Aprender uma posição X É a armlock Triângulo Foi o criador Que são as referências No esporte No jiu-jitsu Tem o Buchecha O mais antigo Ross Gracie O próprio Hélio Gracie O criador Do jiu-jitsu Que aperfeiçoou o jiu-jitsu Que veio pelo japonês Aqui no Brasil Pelo As referências As referências Do jiu-jitsu Quem adaptou o jiu-jitsu De hoje em dia Família Gracie O Hélio Gracie Carlos Gracie E as referências Tipo Xeixa Leandro Lowe Os irmãos Mendes Os irmãos Miau As referências Do jiu-jitsu Que é importante Você saber Porque imagina Se alguém pergunta Quando você está Na faixa Váxia de branca Azul Roxo e marrom E alguém pergunta Pô Qual é a história Do jiu-jitsu E você não sabe Então Pô Tenta Tem muito Conteúdo na internet Quer uma Uma opção Procurar Mestre Sérgio Malibu Malibu jiu-jitsu No youtube É um cara Que realmente Ele treinou Com os Gracie O próprio O Hélio Gracie Ross Gracie Rickson Gracie As referências Do jiu-jitsu Mais antiga E pô Ele tem muita história Contando Sobre a origem Do jiu-jitsu Que ele vivenciou Praticamente Então Vê lá no canal Dele Tem muita coisa boa Tá bom pessoal Então esse foi o vídeo Hoje Trouxe aí Algumas O que é que esperar Porque aqui Um faixa branca Deve aprender Assim que começam Seus treinos Lógico Não é uma regra Aqui é a minha opinião Se você tiver Opinião diferente Deixa aqui embaixo Também Vamos debater Tá bom Espero ter gostado Do vídeo Não se esquece De se inscrever No canal Aqui Bem rapidinho Fortalece muito Sua inscrição Muito importante Ter vocês aqui comigo E também Deixa o like Nessa mãozinha Certo Se tiver muito like Aí Me motiva muito A fazer vídeo Pra vocês Tá bom Então Até o próximo vídeo Ah então Todos os patrocinadores Tá aqui na descrição Que me ajudam Com o canal Vai lá Segue Dá uma moral Ver o trabalho deles Tá bom E também Todas as minhas sociais Também Aqui na descrição Instagram Facebook Vai lá Dá uma moral Tem coisa que posta No Instagram Que eu não posto aqui Então Fica ligado Beleza Tamo junto Os Tchau Tchau